E aí, ó, o Momo SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. E aí, ó, o Momo SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, 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 desempregado. Eu não tô entendendo nada o que tu quer que eu faça carraba Eu não tô entendendo nada o que tu quer que eu faça carraba Que é sentada, delicada, com cara de anjo e com cara de safada Eu não tô entendendo nada o que tu quer que eu faça carraba Eu não tô entendendo nada E seus é, o povo gosta de ir na paré E parê nunca já assim mulher E o Alambinho não te bateu, vou caçar no piseiro, 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 cê, cê, cê. TV bom demais, estamos aqui com eles, os responsáveis por tudo isso aqui. Estou ao lado do Paulo Filho e do Bruno. Boa noite pra vocês. Primeiro vou falar com o Paulo Filho. Paulo, como é que você está se sentindo fazendo a inauguração do Laos de Bar aqui da Péfora? Cara, é um desafio que a gente tem no meio de uma época dessa, né? Principalmente no Ceará, é difícil trabalhar com eventos, com restaurantes, mas eu estou... Como é que se diz? Pra mim é que vai ser sucesso hoje, primeira de muitas, Deus quiseres. Paulo Filho já tem outros empreendimentos em Itapipoca, esse é mais um. Fala um pouco como é que está sendo esse o desafio de administrar outros empreendimentos, como é que está sendo essa dinâmica? O cara, realmente é trabalhoso. Tem um restaurante, o Boteco do Oscarito, né? Que hoje é conceituado no Melhor Itapoca. Já abri na dificuldade, abri na pandemia. E estamos juntos até hoje aí. É só elogio, graças a Deus. E vou inovar aqui em Itapipoca hoje, o Laos de Bar. Que é um conceito diferente do Oscarito. Aqui vai ser mais Boteco, mais festa, com os calvinhos. E é essa festa que vocês vão ver hoje aí. É isso aí, fiquei sabendo que junto com você tem o Lázaro, tem o Bruno na administração, não é isso, Bruno? Fala com o Bruno aí. É isso aí, Sérgio. É isso mesmo, estamos aqui juntos. Vamos fazer o diferenciado, fazer a coisa acontecer, se Deus permitir, vai vir muitos eventos. Fala pra gente como é que é a expectativa dos outros eventos do Lázaro de Bar. Rapaz, esse aqui é só o início. Vai vir muita coisa melhor ainda, muita coisa. É isso aí. Fica sozinho em casa, eu na baladinha, bebendo ciroque, dançando forró, tirando uma ondinha. Vai ficar sozinho em casa, eu na baladinha, bebendo ciroque, dançando forró, tirando uma ondinha. É golpe em cima de golpe, eu te engano e tu me engana. É amor pra vida toda, dançarina, cama e o quê? Cá, 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 cá. Veio pra me iludir, se apaixonou, quer namorar. Cá, cá, cá. No chão na via, no chão na via, no chão na via, no chão na via. Gente, não arma um bolso. No chão na via, no chão na via, no chão na via, no chão na via. Já vi, já vi, já vi. Aí. Eu tenho uma raiva de gente burro. Duas horas depois. Aí tem poder, menino. Permete com teu lado, mas desgarranhado. Naquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo. Você é o bicho ao mesmo, hein? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sobe, desce, pô, sobe, desce, desce, sobe, sobe, vai, pô, sobe, desce.